Música Existem diversos tipos de massagem com objetivos variados, mas mesmo quando a gente não tem uma técnica específica, comprimir o corpo com as mãos pode ser extremamente prazeroso e relaxante. É o que você vai ver no programa de hoje. Também vamos dar dicas de automassagem para aliviar a dor e o desconforto, falar sobre a Chantala, que é a massagem dos bebês, e mostrar que a massoterapia faz parte dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. Fique ligado! Música Olá, meu nome é Helder Carvalho, eu sou terapeuta, maçoterapeuta, trabalho com várias terapias e tive o prazer de ser convidado aqui para o programa Ligado em Saúde e falar sobre massagem. Tudo bem, Helder? Seja bem-vindo aqui ao nosso Ligado em Saúde. Tudo bom, Marcela. É um prazer estar aqui com você. Pois é, o prazer é nosso, ainda mais falando de um assunto tão agradável como esse, que é a massagem. Conta para a gente qual a origem dessa prática, Helder. Eu penso que o seguinte, o ser humano, lá na pré-história da humanidade, o cara acorda na caverna, levanta assim, me assustar, bate com a cabeça no alto do teto da caverna e instintivamente ele passa a mão. Quando ele sai meio afobado, ele dá uma topada, ele pega o dedo do pé e toca. Então eu considero que a massagem é o primeiro ato terapeuta do ser humano. Até hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar, quando se machuca, imediatamente ela põe a mão. O que esse toque proporciona, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo, ah, eu não tenho muita técnica, eu não vou fazer. Mas só o simples ato de tocar, você promove uma série de coisas. Sem dúvida. Fala pra gente. Nós vemos isso muito nas relações afetivas, carinhosas, né? É claro que a massagem é uma coisa e o carinho é outra. São duas coisas diferentes. A massagem tem um cunho terapêutico, né? De melhorar, de aliviar, né? Agora, o carinho tem um cunho mais afetivo, mais emocional, né? Da mãe pro filho, do namorado pra namorada ou vice-versa, né? Do avô pro neto. É um toque mais, normalmente, mais suave, mais delicado. Agora, o da massagem é diferente, né? Você tem ali uma função de aliviar uma dor mais física. Embora também traga um benefício emocional, dependendo de como você faça esse toque, né? Também tem troca de afeto, né? De temperatura. Tem, tem, claro. Quase sempre, né? Você, quando vai iniciar uma massagem, você sempre dá um aquecimento nas mãos pra poder... Porque o toque quente, ele é mais carinhoso. Então, você sempre aquece a mão pra tocar aquela pessoa. Quase sempre, na região afetada, desde que não haja um corte, né? É a massagem, não se faz nunca massagem em qualquer lesão de pele, né? Porque ali você tem uma ferida, você tem uma área aberta. O que você vai fazer é tentar proteger aquele corte, aquela ferida, o que seja, né? E, Helder, quem precisa de massagem? Todos nós precisamos e com que tipo de... Everybody precisamos de massagem. Everybody. Todos nós precisamos de massagem. Porque, veja só, quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai no banheiro, joga água e esfrega o rosto, limpa. Então, ali você está fazendo uma massagem, usando uma interface que é a água, né? Muitos animais, ou a maioria deles, se automassageiam também, né? Aí você pode pensar, ah, ele está só se coçando. Pode estar se coçando, mas está coçando porque alguma coisa está incomodando. Então, aí o cachorro passa a patinha ali para tirar aquilo que incomoda ele. O gato faz a mesma coisa. Alguns animais fazem com as línguas. Alguns se fazem até um no outro, né? Ou num objeto, numa parede, né? E o ser humano faz isso. Aliás, deveria fazer sempre. Nós nascemos fazendo e esquecemos de fazer pela pressa da vida, né? Então, a massagem, ela tem um benefício físico, orgânico, imediato. Primeiro dele, vasculariza mais. Não só a circulação sanguínea, que vai levar oxigênio e nutrientes, como mais que importante, a circulação linfática. Porque a circulação linfática, ela é preguiçosa, que só, né? Então, tem que estimular, né? Tem que estimular. Ou ela é autoestimulada em pequena monta pela própria circulação sanguínea, que elas ficam próximas, né? Por exercícios, movimentos. Ou então, pela massagem. Então, quando a pessoa tem, né? Por exemplo, tanto que existe hoje, muitos médicos consideram importante fazer a drenagem linfática, que é um tipo de massagem. Antes ou pós-cirúrgico, porque otimiza, evita mais os riscos inflamatórios, de infecções, né? É, tem massagens que são indicadas para esses fins, né? Essa é a drenagem bem específica para esse tipo de coisa. Mas se usa muito a drenagem também para redução de líquidos no corpo. Se usa muito a massagem, a drenagem, para um efeito estético também, né? Ou, às vezes, simplesmente para relaxar, né? Para relaxar. Que tem um efeito... Sem dúvida, sem dúvida. Incrível nesse sentido também. Agora, a massagem, ela tanto pode relaxar, como pode também tonificar uma pessoa. Porque se chega uma pessoa muito depressiva, se você relaxar, ela morre. Então, essa pessoa precisa de ganhar ânimo, né? Então, depende aí, né? A indicação vai depender desse perfil dessa pessoa. E essa pessoa que atende essa outra, ela tem que entender muito bem o que aquela pessoa tem. Qual a necessidade dela, qual o objetivo dela e quais as indicações ou contraindicações para ela fazer o que é adequado para aquela pessoa. Pois é, deixa eu aproveitar esse seu gancho aqui, te interromper um pouquinho, só para trazer um vídeo que a gente fez, que mostra que a massagem, ela também faz parte do Sistema Único de Saúde, né? Através de uma política que foi criada no ano de 2006, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e que acaba incluindo também esse tipo de terapia, né? Esse tipo de tratamento. Vamos dar uma olhadinha? Vamos, com certeza. Eu trabalho aqui no Centro de Saúde Hernânia Agrícola, dentro do Programa de Práticas Integrativas e Complementares da Prefeitura, e a gente oferece terapias alternativas, né? Como o Shiatsu, a auriculoterapia e outras técnicas de massagem também, como a terapia crânio-sacral, que promove um grande relaxamento, e massagem sueca para algumas patologias osteomusculares que chegam à demanda dos pacientes aqui. O público são os moradores de Santa Tereza, de modo geral, que são encaminhados pelos médicos do posto e, às vezes, por uma livre demanda mesmo. De modo geral, eles já vêm com alguma demanda, seja de estresse, às vezes, realmente, é ansiedade, estresse e as dores. O tratamento dura, a gente, em torno de dez sessões, né? Podendo interromper antes, porque as pessoas têm uma melhora já desde o início. Desde o início, o fato da pessoa poder relaxar um pouco, ela já sente uma mudança na vida dela. Eu acho esse serviço muitíssimo importante, porque ajuda muitas pessoas aqui, que são pessoas carentes. Você recebe muitas pessoas aqui que têm problema de bursite, pessoas de terceira idade, que têm problemas nas articulações, nos tendões. Massagem é totalmente relaxante, né? A tua energia flui melhor. Você sente o seu movimento, fica mais fluido, mais solto. Você fica com humor melhor. Bom saber, né? Que tem esse tipo de serviço no SUS. É um procedimento terapêutico simples, barato e quase sempre sem colateralização nenhuma, entendeu? Mas tem alguma, algum tipo de contra-indicação? Tem, tem. Você já falou ali das feridas, né? Desses problemas. Por exemplo, uma pessoa que sofra de púrpura, que é uma fragilidade capilar dos vasos, se você faz uma pressão muito forte, você pode romper um vaso e produzir um processo hemorrágico, né? Por exemplo, pessoa que tem psoríase em grande monta, disseminado pelo corpo, quando a psoríase é muito localizada, não tem problema. Quando ela está dispersa pelo corpo, você não tem como massajar naquelas lesões, entendeu? E alguns distúrbios de ordem psiquiátrica, as contra-indicações são poucas, né? E se a pessoa tiver com uma infecção qualquer, isso também pode ser um problema? Isso pode se espalhar pelo corpo, caso seja estimulado? Inclusive, uma das contra-indicações são pessoas que têm cânceres, porque você pode acelerar o processo de metástase, entendeu? Dispersando aquele agente por outras partes do corpo, né? No processo de inflamação, aí fica uma infecção qualquer, fica mais fácil você fazer uma massagem bem localizada com um produto medicinal, uma pomada, um creme, um óleo, que você massagia só na região, no caso a bursite, né? Então, você massagia no ombro para que a pele absorva aquele elemento que vai ter ação terapêutica, né? Aí você usa um instrumento na massagem, né? A interface, que no caso é o óleo ou a pomada. Pois é, além das mãos, né? Também a gente pode usar alguns instrumentos. A gente vê às vezes até em banquinhas, assim, né? Vendendo alguns instrumentos. Isso é interessante? É, bastante interessante. Quer ver uma coisa que se pode usar bem em casa? Aquela famosa cena da mulher esperando o marido com rolo de massa para bater nele, ela pode usar aquele rolo para fazer massagem. Para fazer massagem, né? Não agredir, mas fazer o bem. Para fazer massagem, aí, ali para regiões grandes, né? Aqueles carrinhos de brinquedo do filho, ela pode usar aquele carrinho para passar, estar com dor de cabeça, ela pode passar aquelas rodinhas aqui, ela vai aliviando a tensão localizada, entendeu? Então, ajuda a aliviar a dor de cabeça. Qualquer outro objeto, de uma maneira roliço. Bolinha de tênis, né? Bolinha de tênis, você pode usar até a massagem como compressão. Você põe ela no chão, quando aquela lombalgia, você põe bem na localização da dor, né? E deita sobre aquela bolinha. Aí, aquela bolinha pressiona aquele ponto e, né? Tende a aliviar essa dor, né? Tá certo. A massagem, né? É interessante que no Sudeste Asiático, no Oriente, de uma maneira geral, os procedimentos terapêuticos incluem, normalmente, o uso das plantas medicinais, que seriam os medicamentos, uma alimentação mais saudável, a respiração, exercício e a massagem. No nosso mundo... Já está mais incorporado lá, né? No nosso mundo é que a massagem foi tirada como se fosse uma coisa que não tivesse nenhum efeito. Tem tanto efeito que qualquer pessoa que tenha cachorro em casa, passa a mão na cabeça dele, ele já dorme logo, não é verdade? E se você parar, ele fica enfiando o focinho para você continuar fazendo. Ele sabe como é bom, né? Ela tem... A massagem, ela traz um benefício emocional, afetivo e também fisiológico, biológico, entendeu? Tá certo, Helder. A gente continua conversando no próximo bloco e a gente vai falar também daqui a pouquinho sobre a Chantala, que é a massagem dos bebês e ensinar algumas dicas, mais algumas dicas de auto-massagem. Não sai daí, vale a pena conferir. Hoje a conversa do Ligado em Saúde é sobre massagem. Helder Carvalho, massoterapeuta e especialista em terapias naturais, é o nosso convidado. Helder, a gente começa essa parte do programa assistindo a um vídeo que é lindo, que é maravilhoso, que foi gravado pelo obstetra francês Le Boyere, em 1976, onde ele conheceu uma prática de massagem muito comum lá na Índia. Vamos dar uma olhadinha? Vamos, com certeza. E Chantala é o nome dessa mulher que estava fazendo a massagem na criança e ele que trouxe então essa prática, essa massagem que a Chantala, a massagem dos bebês, trouxe então aqui para o ocidente. Essa criança vai ter todo um desenvolvimento psicomotor muito mais satisfatório, entendeu? Muito mais satisfatório. E psico porque ela está sentindo que alguém está cuidando dela, está tocando ela, está pegando. E físico porque os músculos estão se tonificando, ela vai ter mais equilíbrio, vai pisar melhor. Então os laços afetivos ali da mãe com a criança também são reforçados nesse momento? Com certeza. Até porque tem uma coisa muito interessante, não é só a mãe que deve fazer a Chantala, o pai também deve aprender a fazer, porque a criança precisa do pai e da mãe. E mesmo que a pessoa não consiga, às vezes está num lugar onde ela não tem acesso a um curso, alguma coisa desse tipo. A gente reuniu aqui algumas orientações, né? A Fadinha, que foi quem trouxe essa prática aqui para o Brasil, ela vai ensinar algumas técnicas. Dá uma olhadinha que você pode fazer no seu bebê. Vamos ver. O contato pele a pele é super importante. Mesmo que não seja com técnica, quanto mais contato, mais colo o bebê tem, quando é um adulto e bebezinho, melhor ele vai ser um adulto mais bem resolvido, né? Porque favorece o vínculo, fortalece os laços da família. Então é muito importante tocar muito o bebê. E massagear o bebê intuitivamente, mesmo que não saiba a técnica. Pode começar sempre segurando a mão na mão do bebê e a outra mão fazendo uma argola, deslizando do ombro em direção à mão. E vai sempre alternando. No começo, fazendo três repetições, está muito bom. Depois que faz esse movimento, né? Do ombro em direção à mão, a gente vai fazer um movimento de rosqueado, que começa aqui no ombro também. Chegando aqui no punho, começa a ficar mais tempo exercitando aqui. É necessário dizer que precisa usar um óleo. Pode ser um óleo de girassol, por exemplo. E que pode fazer para ajudar a deslizar melhor aqui. É muito bom fazer um chamiguinho no bebê também. Dar uma acalmadinha no bebê, de dar uma disfarçada. Que aí ele não se assusta com a mudança, né? E aí a gente vai fazer agora a parte do abdômen, da costela para baixo, indo em direção aos genitais. Uma mão atrás da outra. Três repetições com cada mão. Depois, segurando as perninhas para cima, passa o óleo aqui no punho, no antebraço. E roda o punho em direção aos genitais. Faz um grande esvaziamento. Essa é a hora que pode colocar coisas para fora. Então, fiquem preparados. E depois, com a mão. Três repetições com cada parte, né? Aí, daqui para frente, já faz a perna. Tá? A mesma coisa que foi feita no bracinho, faz na perna. Depois faz o pé. Faz primeiro deslizando do calcanhar em direção para a ponta dos dedos. Depois desliza a mão inteira pelo pé do bebê, indo até o final. E depois, pressionando os dedinhos, indo e voltando. Gostou ou não gostou ele? Nossa, feliz do bebê, né? Com certeza. Pode ter esse toque tão agradável. Com certeza. Agora, ela falou ali do uso de olhos, né? Falando de uma forma mais geral agora. Da massagem de uma forma geral. É indicado também usar olhos? E que tipo de olhos? A massagem, ela pode ser feita a seco, com a mão mesmo, né? Aí são circunstâncias muito específicas. Ou você não tem nada acessível, é num lugar que você está e acontece uma necessidade, uma emergência, você usar a mão mesmo. Ou você pode... Usava-se muito talco em massagem. Hoje, praticamente, não se usa mais talco. Porque na hora da dispersão do talco, a pessoa, às vezes, inalava aquele talco e tal. Então, hoje, se usa basicamente o óleo. Você deve sempre usar óleo vegetal, nunca óleo mineral. E quase todo óleo de mercado é mineral. O óleo mineral, ele vem do petróleo. Então, a pele não absorve. Ele tem moléculas muito grandes, a pele não absorve. Ele fica em cima da pele. Qualquer pessoa que chegar em casa, passar um pouco de azeite no braço, daqui a pouco, você vai ver que aquele azeite não está mais ali. A pele absorveu, porque ele é um óleo vegetal. Nós somos seres orgânicos, como as plantas são orgânicas. Mas o mineral não é orgânico, é inorgânico. Então, não existe compatibilidade, né? Esse óleo vegetal pode ser o óleo de girassol, o óleo de soja, o azeite. Qualquer tipo de óleo que seja comestível ou não comestível. Por exemplo, um tea tree. Tea tree é uma planta australiana que produz um óleo essencial muito bom para problemas de pele, de qualquer natureza, né? Um óleo de alfazema, que é feito a partir das flores alfazema. Então, é só buscar algum desses para começar a fazer. Agora, eu tenho uma dúvida. Olha, eu adoro massagem, eu acho que todo mundo adora. Mas nos pés e nas mãos, elas são especialmente boas. Por que isso acontece? Porque nos nossos pés e mãos, existe um grande número de festes nervosos. São mais de 300 festes nervosos nos pés e nas mãos. Por isso que aquele pintor brasileiro, sabiamente, representava os pés e as mãos dos seus retratados, bem dimensionados, né? Se por importância fosse, seríamos assim, teríamos que ter muitos pés e mãos muito maiores. Então, quando você toca qualquer parte da mão ou do pé, você reflete imediatamente para o sistema nervoso central, aquele estado de quietude, né? Eu queria só fazer uma ressalva agora, que por muita gente, a gente está falando de massagem para relaxar. Massagem não é para relaxar ninguém, é para deixar a pessoa em harmonia, em equilíbrio. Eu digo que a massagem e o yoga é para deixar você igual ao gato. O gato está deitado assim, o cachorro chega e ele já está lá em cima do posto, rapidamente. Então, esse é o estado de equilíbrio. Você inativa e ativa quando dá necessidade, segundo a emergência, né? Porque se você ficar muito abestado, como a gente já na minha terra, no Ceará, o ônibus vem e você fica olhando para a cara do ônibus e o ônibus passa para o seu ônibus de você. Então, você tem que estar ligado, já saiu da rota, né? Perfeito. Então, a massagem é para deixar essa pessoa em harmonia, entendeu? Maravilha. Eu vou trazer mais um vídeo aqui, também para ensinar o pessoal que está em casa, você pode até assistir e já ir fazendo algumas técnicas de auto-massagem. Depois o Helder vai dar algumas outras também. Com certeza. Olá, eu sou o Thiago Namastê, eu sou terapeuta Ayurveda, que é um sistema de medicina muito próximo ao yoga. E hoje a gente vai conhecer algumas formas de fazer massagem em si mesmo, onde você, em qualquer lugar do Brasil, vai poder se cuidar. Então, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre a nossa região do pescoço, que é a cervical. A gente primeiro esfrega um pouquinho assim a mão e coloca assim na cervical, aqui nessa base da coluna, do pescoço, e dá uns apertões assim, que nem você estivesse fazendo carinho no gato. Você aperta um pouquinho, aí dá umas batucadinhas assim, suaves, pega aqui e amassa como se estivesse amassando um pãozinho, amassa um lado, amassa outro lado, e estica o pescoço. Depois passa um pouco de shampoo assim, e se quiser, no final, pega o couro cabeludo e dá uns leves puxõezinhos assim. Isso já vai fazer você se sentir muito melhor. A gente vai mostrar como fazer um pouco de massagem no rosto. Passa a mão aqui atrás, faz um pouco de massagem, que isso relaxa bastante. Passa a mão nos olhos, passa a mão na face, massageia um pouco a bochecha e o rosto. A segunda parte que a gente vai fazer vai ser na parte da lombar. Esfrega um pouquinho, e depois dá uns ligeiros tapinhos. Aí você pega a sua mão e vai abrir o movimento desde lá debaixo do bumbum para fora. Vai fazer um movimento assim, cada vez mais para cima. No joelho, você pega o joelho e esfrega ele um pouco. Isso já vai dar uma sensação gostosa de alívio. Estica a perna e mexe ele um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. E faz um pouco de carinho assim. Massagem é basicamente se fazer um pouco de carinho. Agora, no final, você vai pegar o seu pé e aí você esfrega a sola do pé. Dá um pouco de calor, que isso aumenta a circulação de sangue ali. Aperta assim a pontinha dos pés, passa o dedinho entre os dedos, aperta a pontinha dos dedos, suave, sem que seja muito forte. E puxa eles, estica eles um pouquinho assim. Para finalizar, você faz uma pinça, vai fazendo devagarzinho entre cada um dos dedos. Dá uns tapinhas para o pezinho acordar. E faz um pouco de massagem nesse arco do pé aqui, que é a região que reflete a nossa coluna. Então, você pode fazer massagem todo dia que você quiser, toda hora. É muito bom, é muito saudável, você fica se sentindo melhor, você fica com a sua saúde mais em dia. E você todo dia tem isso disponível ao alcance da sua mão. Então, aproveite que a automassagem é uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer no nosso dia. Muito grato. Namastê. Que delícia, né? Ótimo. É, Odeira, a gente está com um pouquinho de tempo, mas eu não quero que você deixe de dar algumas dicas sobre aqueles pontos, famosos pontos, né? Que podem aliviar tensões comuns, como por exemplo a dor de cabeça. Acho que a gente pode falar da dor de cabeça e de repente de algum problema ali intestinal. Onde que a gente deve acionar para melhorar? Virar de costas para mostrar os pontos aqui. Por exemplo, né? Você tem dois pontos aqui na nuca, com os polegares você pressiona, você vai sentir um pouco de dor, talvez, né? Então, esse ponto aqui é ótimo para dor de cabeça de qualquer natureza. Se ela é a dor hemifacial, então você pressiona mais, hemifacial que a gente chama de um lado só, né? Então, você pressiona mais de um lado ou mais do outro. Mas mesmo que a dor seja hemifacial, você pode pressionar dos dois lados. De forma que o dedo toque aqui na base do osso do crânio, né? Que é o occipital. Então, você pressiona aqui. Um outro ponto excelente para dores em qualquer parte superior do corpo, você abre sua mão assim e essa prega do polegar, você encosta nessa prega aqui da mão. Aí você faz isso daqui, ó, e pressiona aqui. É 1.4 do imeridiano intestino grosso. É ótimo para qualquer dor de qualquer natureza na parte superior do corpo. Dor de estômago, dor intestinal, dor de ombro, dor de qualquer dor, né? Se você está com, por exemplo, uma constipação intestinal, você precisa tonificar. Então, você faz como? Você faz massagem contínua, pressões contínuas. Se você está ao contrário, né? Com o intestino liberado, então você faz uma pressão contínua, sem tirar o dedo. Então, numa você ceda, no outro você tonifica, né? O bebê muito afobado, está com soluço, você pega esse dedão que diz, meu pé é muito feio, né? Você pega esse canto aqui da unha, né? E no caso do bebê, você pressiona com a polpa do dedo, né? Suavezinho, não vai quebrar o dedinho do neném, por favor, né? Então, você só encosta assim, prende como se fosse uma pinçazinha. No caso do adulto, você pode colocar a unha, sua unha e dar uma picadinha nele mesmo, porque aí ele merece. Isso no caso de um excesso, né? Ele comeu demais, ele se excedeu. Tanto que esse ponto, em chinês, é chamado ponto do arrependimento. Olha! Bebeu demais, comeu demais, fez qualquer excesso, então você pressiona aqui, entendeu? Sentiu aquela dispepsia, má digestão, ficou empachado, empanturrado, pressiona aqui. Aí ajuda a melhora. Muito bom, Helder. Olha, foi ótimo. As informações são valiosíssimas. Você pode colocar em prática. Não precisa ter medo, né? Pode se encostar, encostar no outro. Certamente vai fazer um bem enorme. É melhor errar o seu erro do que não acertar o acerto do outro. Isso aí. Muito obrigada pela sua presença, viu? E até uma próxima oportunidade aqui no Ligado em Saúde. Será um prazer. Amara que eu possa. Hoje a gente falou sobre a massagem, mas se você tem alguma sugestão de tema para o programa ou alguma dúvida de saúde, escreve para a gente. O contato já está aí na sua tela e a sua participação é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.